E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Garcia. Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Muitas pessoas me perguntam quanto que eu gastei no meu PC Gamer. E hoje eu vou tentar falar pra vocês, mostrar aí peça por peça os valores que eu paguei. Antes disso, eu só preciso explicar o seguinte. Os valores foram calculados conforme eu paguei na época. E meu PC, galera, grande parte dele eu montei numa época de pandemia que a gente estava vivendo. Então os preços estavam lá em cima. Paguei muita coisa, muito mais cara do que eu precisava. Então com certeza, essas peças hoje você consegue comprar por um valor bem mais interessante do que eu paguei. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é que de forma alguma eu estou passando os valores pra vocês pra me mostrar ou pra me vangloriar. Não é isso, galera. É porque realmente muitas pessoas me perguntam isso. Muitas pessoas têm curiosidade de saber. Então como vocês sabem, eu tenho que trazer o máximo de sinceridade possível. Então eu fiz aqui mais ou menos os valores que eu consegui apurar. E vou mostrar pra vocês. Vou tentar passar direitinho, tá? Eu espero sinceramente que a minha esposa não veja esse vídeo. Porque de fato tem alguns valores aqui que eu mesmo não imaginava. Pelo menos hoje eu tenho a desculpa que são investimentos pro canal. E que de fato são. Então eu vou tentar passar isso pra vocês. E pra fazer isso, galera, eu vou ter que usar uma visão um pouquinho diferente. E eu vou fazer isso exatamente agora. Cara, com certeza essa visão vai ser bem mais fácil. Pra fazer isso, galera, eu vou ter que tirar esse vidro aqui. Porque senão vai ficar muito ruim pra enxergar, né? Já não tem uma câmera da melhor qualidade nessa visão especificamente. Então, pra fazer isso também, eu vou utilizar essa parafusadeira da Otto. Que é uma parafusadeira elétrica. Com certeza vai ficar bem mais fácil pra tirar aqui os parafusos. Porque, pra quem não sabe, esse gabinete aqui que é um Eleven Dynamic da Lian Li, modelo Evo, ele é parafusado, tá? Esse vidro aqui. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que tirar aqui rapidinho, parafuso ao lado. A gente já tira rapidamente, puxa pra frente. Pronto, tá liberado. E aqui nessa região a gente tem parafusos, tá? Na verdade, eu acho que é um parafuso só. Então, vamos usar aqui a parafusadeira. Nossa, é muito mais rápido e prático do que sem a parafusadeira. E pronto, já tiramos aqui. E agora é só puxar o vidro. Bom, então esse aqui é o meu gabinete aberto, né? Tá um pouquinho sujo, tem uma coelhinha ali. Vamos falar então das peças, galera. Eu vou considerar só o PC Gamer, não tô considerando o setup tudo. E eu vou começar falando então do gabinete, né? Que é o principal. Eu vou ter uma colinha aqui, galera, porque não tem jeito, tá? Não consigo lembrar dos valores. E o gabinete que é um Lian Li, o Eleven Evo Dynamic. Esse daqui, galera, eu peguei uma promoção e eu paguei R$ 1.300, tá? A última vez que eu tinha visto, ele tava em torno de R$ 2.000. O preço que eu paguei, eu já acho um absurdo. Por R$ 2.000, então, eu acho que não faz o menor sentido. A minha placa-mãe, eu uso uma Z490, uma ASUS TUF. Que na época eu paguei R$ 1.600, um preço bem salgado também. Não sei quanto ela tá custando hoje, mas eu considero um preço bem elevado pra uma placa-mãe. Eu vou pular, então, a placa de vídeo e vou passar para o processador, que é um i9-10900KF. Esse processador, galera, eu paguei R$ 3.700. E sim, é um valor extremamente elevado. Eu acho que hoje você acha ele por menos de R$ 2.000 ou um pouquinho acima de R$ 2.000. De fato, não recomendo esse valor de forma alguma, mas eu havia comentado com vocês. Eu tava em época de pandemia, eu peguei muito preço elevado. Então, foi aí um absurdo. Pra gente comentar, então, do meu watercooler, que é um Lian Li Galahar de 360mm. Esse watercooler aqui, galera, eu peguei numa promoção, se eu não me engano, da Kabu. Que ele já foi retirado da caixa, mas aí alguém devolveu muito, provavelmente. Mas ele tá funcionando numa boa. E eu peguei um preço nele que foi de R$ 848. E eu acho que hoje ele tá em falta, tá? Faz tempo que eu não vejo esse watercooler aqui pra vender. Eu vejo o de R$ 240, mas o de R$ 360 eu não consegui ver mais, tá? Mas é um watercooler maravilhoso, de fato. Pra dar conta de um i9 e 10.900, tem que ter aí um watercooler parrudo. Aqui de memória RAM, nós utilizamos quatro memórias da Asgard, que eu importei do AliExpress. Que é de 3.200 MHz. Cada uma tem 8 GB, totalizando 32 GB aqui no nosso setup. E o total dessas memórias, eu gastei R$ 876, que é um preço muito caro. Pelo seguinte, eu já vi kit com duas memórias dessas custando R$ 200 e pouquinho. E eu acho que eu paguei o dobro dessas memórias, tá? Hoje é bem mais barato você conseguir comprar o mesmo kit que eu tive que adquirir na época. De HD, nós temos um CiaGent barra-cuda de 1 TB. E eu paguei R$ 380 nesse HD. SSD, eu tenho um XPG de 2 TB, Gamix S11 Pro M2, um NVMe. Eu paguei R$ 975, é um SSD de 2 TB. Então, é bem mais caro realmente. E além disso, eu tenho um SSD, que é um da Crucial, de 960 GB, que é de 1 GB, né? E eu paguei R$ 750. As fans, eu utilizo sete fans da Aigua R12 Pro. E eu paguei R$ 222 nesse kit com sete fans, que eu considero um valor barato. Na minha opinião, são fans boas e bonitas, tá? Continuando aqui no nosso setup, eu também tenho uma fonte, que é uma Cooler Master Gold 850W, V2, Ful Modular, ATX. E eu paguei, sinceros, R$ 1.250. E eu paguei esse valor meio que num susto, porque eu usava uma outra fonte de 650W. A minha fonte principal, ela queimou. E eu tive que comprar, então, uma fonte aí, num momento que não era propício pra isso. E eu acabei pagando bem mais caro, R$ 1.250. Eu já ia quase me esquecendo, galera. Nós temos que falar, então, também, da minha placa de vídeo. E é uma placa Palette RTX 3070 Ti. E que eu paguei, galera, sinceros, R$ 8.200, tá? Eu tô falando o valor aí a prazo, né? Porque eu parcelei. Se fosse à vista, eu ia pagar um pouco menos. Toda forma, é um valor absurdo, galera. Hoje, vocês conseguem comprar uma placa igual, no valor bem menor. Eu acho que R$ 5.000, talvez você ache. Que, óbvio, ainda é um valor caro, mas eu paguei muito mais do que isso. Com todos esses valores que eu falei pra vocês, o total que eu gastei no meu PC Gamer foi exatamente R$ 18.850. E sim, galera, foi um preço muito alto pelo meu PC. Com certeza, com esse valor, eu montaria um PC melhor do que eu tenho. Principalmente na questão da placa de vídeo. Se você pensa em montar um PC parecido com o meu, eu acredito que você vai pagar aí, em média, uns R$ 14.000, R$ 15.000 pra montar um PC desse. E eu acho que vale a pena, desde que você utilize sobre esse gamer, de fato, pra isso. Por quê? Eu tenho uma RTX 3070 Ti, mas se você não precisa rodar jogos em Quad HD, não precisa rodar jogos aí, de repente, no talo, no FPS, 240 Hz. Muito provavelmente uma placa de vídeo 3060, 3070 Ti já vai te atender, vai economizar uma grana também. Mas, esse daqui era o PC dos meus sonhos, galera. Então, aos pouquinhos, eu fui melhorando ele. Não foi de uma vez que eu gastei esse valor todo. Eu fui vendendo as peças que eu tinha pra comprar as novas. Então, vai com calma, não precisa montar o seu PC as preces pra ter o melhor PC do mundo. Eu, sinceramente, acho que o meu PC hoje, ele tá do jeito que eu gostaria. E eu não penso em trocar, assim, as peças principais, que seria a placa de vídeo, placa-mãe, processador, tão cedo. E é óbvio, galera, se você tem interesse aí de montar um PC gamer parecido, ou um PC aí que vai te agradar da melhor forma possível, eu vou deixar os links de todos os produtos na descrição. Eu espero ter ajudado vocês a terem uma ideia de qual valor vocês precisariam desembolsar pra ter um PC gamer nessas condições, com essas peças. E lembrando, a minha intenção aqui não é de forma alguma menosprezar o PC de ninguém, ou mostrar que o meu PC é melhor, ou inferior a outros PCs que vocês também podem ter. Eu só queria realmente passar a sinceridade, falar a realidade de qual foi o valor que eu paguei, e que eu considero que foi um valor muito caro para os dias atuais. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei passar aí da melhor maneira possível os valores do meu PC gamer. Muito obrigado por você que assistiu todo o vídeo. Já se inscreve, eu tô sempre trazendo aí produtos legais, tentando trazer promoções, mostrando outras maneiras de você deixar o seu setup cada vez melhor. Eu vou ficando por aqui. Um bom descanso pra vocês. Um abraço.